Aproveitar um gancho aqui, eu vejo uma galera reclamando às vezes de questões de resultado ou reclamando às vezes do treino, às vezes reclamando do professor, reclamando de várias coisas que tipo assim, às vezes pode até ter relevância sabe, mas é, eu vejo umas pessoas que tipo, não é o aparelho que vai fazer você ficar melhor, não é uma esteira mais evoluída que vai fazer você ficar melhor, não é um banheiro mais chique, não é a melhor suplementação evoluída do mundo, você vai ficar melhor quando você parar para entender que às vezes você não está tendo resultados porque você, você mesmo não deixa ter resultado, então antes de parar de pôr a culpa nas coisas, tente enxergar um pouco você, às vezes essa banha sua que você tem nessa região do umbigo não vai embora porque você não quer correr, porque você não quer fazer uma dieta foda, você não quer treinar, e antes de você desmerecer as pessoas também, se enxergue, porque é fácil falar, viver e fazer que é muito difícil, né, então eu uso sempre uma frase nos finais das minhas palestras que diz bem assim, todos nós sabemos o que deve ser feito, o problema é fazer, né, então você já sabe o que tem que ser feito, só que ninguém quer fazer porra nenhuma, entende, então assim, eu já vi caras ficando forte com dois, três aparelhos irmão, porque tinha força de vontade, tudo bem, pode ter usado alguma coisa, mas ele foi lá e fez, ele não reclamou, né, ele correu atrás, eu já vi caras emagrecendo, com uma esteira dentro de casa, ou com alguma atividade que ele fez, que ele mesmo fez em casa, olhando o vídeo, se motivando com alguém, cara, o resultado parte de você, a hora que você meter a mão na consciência e falar assim, eu vou mudar, eu quero essa porra, eu vou acreditar e vou fazer, você vai ter o resultado, entendeu, então não ponha a culpa na porra da academia, não ponha a culpa na porra do aparelho, não ponha a culpa na porra do suplemento, entendeu, para com essa viadagem toda aí, e busca o que é melhor para você, para de fumar, para de beber, vê o que é melhor para você, escolhas na vida, essa é a realidade, né, porque, vou parar de falar e vou comer, mano, vou comer, tamo jogo, esmaga, esmaga e cresce, tipo, e o principal de tudo que te fortalece o que é, é Deus no coração, no mundo de hoje, cara, se você não tiver Deus, você não tem nada, porque o barato é louco, mas é o que eu disse, se sentir bem, esse é algo valioso no negócio, quando você se sente bem, as coisas fluem naturalmente, certo, corpo, 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 beleza, 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 cabelo, 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 essa porra toda, é exatamente isso que eu estou te falando, carinho vale muito mais, muito mais, às vezes, às vezes, um bom dia, um abraço, um beijo, um beijo repentino, vale muito mais, tudo isso que eu estou falando, estou dizendo isso para vocês, que eu não quero que vocês enxerguem essa questão de só, corpo, beleza, comparações, corpo, beleza, comparação, entendeu, você tem que ser você, cara, e se tiver alguém que vai te amar, vai te amar pelo jeito que você é, eu não quero me comparar a ele, tá ligado, isso é normal do ser humano, lógico, mas é o que eu falo para as pessoas sempre, é aquilo lá, o interno é muito melhor, mano, vai por mim, que o interno é muito melhor, eu não sou um cara que fico me comparando, eu acho que cada um tem seu brilho, cada um tem sua estrela, se tem um cara bonito, eu falo que o cara é bonito, o cara tem um corpo bonito, qual é o problema disso, eu não vejo problema nenhum, eu não quero ser ele, não quero, então, às vezes, essas coisas faltam, né, às vezes, carinho, afeto, é, coisa simples da vida, que acabam, às vezes, sendo deixado de lado, isso faz falta, eu enxergo o coração, eu enxergo quem é uma pessoa boa, eu enxergo as pessoas que fazem bem para mim, eu enxergo quando eu recebo carinho, eu enxergo quando a pessoa é verdadeira, que é muito difícil, né, eu sou totalmente estético, né, e eu falo sempre de corpo, em linha, em caixa, porque eu trabalho com isso, mas não é porque eu trabalho com isso, que eu só enxergo isso, eu enxergo por dentro também, isso é gostoso, não estou falando de ter um melhor corpo, uma melhor teta, maior, um melhor rabo gigante, entendeu, estou falando de vida, é isso, eu sigo essa filosofia, eu sou totalmente estético, lógico, se olhar e se sentir bem, poder colocar uma roupa, chegar num lugar, tirar a camiseta na praia, isso é bom demais, mano, e você está bem com você mesmo, agora, se você não se sente bem com você mesmo, isso é um problema, alto rendimento eu, esporte, profissional, outra fita, né, agora, estilo de vida, saúde, saúde, bem-estar, né, estar bem com você mesmo, eu falo isso, se olhar e se sentir bem, só foi uma mensagem básica aí, para você continuar no seu plano, no seu foco, que você vai conseguir chegar onde você quer, tenho certeza disso, né, não estou falando de alto rendimento, estou falando de vida, se você quer mesmo, você consegue, você busca, resultado atrás de resultado, não é a melhor roupa, não é o melhor relógio, não é o melhor polar, não é a melhor do caralho, é você, ficar só reclamando não vai dar certo não, mano, ficar reclamando não vai dar certo não, olha o que nós no veneno aqui, estamos aqui na mesma fita, tio, todos os dias sem errar, sem dó, essa é a Ea, vive a vida aqui!